Na região Nordeste Mineira, a Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira a operação Deja Vu. É outra operação. O foco da ação foi reprimir a ação de pessoas que retinham documentos, cartões sociais e bancários pertencentes a indígenas. O Fantônia Pesso tá chegando aqui com informações pra gente atualizadas desse caso aí, Fantônia. Bom dia pra você, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias não é a primeira vez que as mesmas pessoas são investigadas pelos mesmos crimes. Por essa razão, a Justiça Federal de Teoflotones pediu sete ordens de busca e apreensão que foram cumpridas pelas equipes da Polícia Federal contra pessoas na cidade de Santa Helena de Minas. O que essas pessoas reiteradamente, repetidamente fazem ou faziam até então? Elas se apropriavam dos cartões dos indígenas da aldeia Machacali, na cidade de Santa Helena de Minas. E a partir daí praticavam todo tipo de exploração, exploravam essas pessoas, retinham dinheiro delas de forma indevida. E isso já foi alvo de uma operação da Polícia Federal ano passado, esse ano. E eles continuaram com a mesma prática, mas só que a Polícia também continuou ao acompanhamento. Se eles praticam crime, a Polícia acompanha. Foi o que aconteceu. Se condenados, os sete alvos da operação podem chegar a uma pena até de 19 anos de reclusão, mais multa. E o que se espera é que agora eles interrompam essa atividade de explorar os indígenas, Nicomedes. Em alguns casos, eles são até espancados, agredidos fisicamente, para que as pessoas possam obter lucros, altos lucros, com essa ação, retendo os cartões dos indígenas, Nicomedes. É, vamos acompanhar, né, Antônio? Se está fazendo esse tipo de coisa, né? É uma fraude terrível, né? É uma fraude terrível, né? E enseja aí a participação da Polícia Federal exatamente em razão da natureza, né? Do tema aí, da infração que foi cometida, né? Envolve indígenas, né? São questões que envolvem, quando envolve benefício federal, né? Ou cometido contra alguma autarquia federal. Aí a competência para fazer esse trabalho de Polícia Judiciária cabe ao Departamento de Polícia Federal, como a gente percebe aí a atuação deles.